Fazer um Henrique Renner? Agora! Puxa aí, Rodriguinho! Segura, Cassim! Alô, Kennedy! Às vezes quero que você se dane E saia de uma vez da minha vida Outra hora eu peço pra que não me abandone Pra nós dois não vejo qual a saída E aí? Se a minha vontade te manda embora A minha saudade te implora pra ficar Se o meu querer te esquece e te odeia O teu prazer me aquece e me incendeia Se os meus olhos não querem te ver O meu corpo adora você Se o meu sonho te apaga De manhã quero te acender A noite sou teu anjo, de manhã eu não presto Um dia te adoro, no outro te detesto Um passo é olhar pra mim ligar na tomada Negativo, positivo, sem você não vivo Eu não sou nada Mais uma vez A noite sou teu anjo, de manhã eu não presto Um dia te adoro, no outro te detesto Um passo é olhar pra mim ligar na tomada Negativo, positivo, sem você não vivo Eu não sou nada Não vivo sem você, trem O que é isso, hein? Se a minha vontade te manda embora A minha saudade te implora pra ficar Se o meu querer te esquece e te odeia O teu prazer me aquece e me incendeia Se os meus olhos não querem te ver O meu corpo adora você Se o meu sonho te apaga De manhã quero te acender A noite sou teu anjo, de manhã eu não presto Um dia te adoro, no outro te detesto Um passo é olhar pra mim ligar na tomada Negativo, positivo, sem você não vivo Eu não sou nada Se for assim A noite sou teu anjo, de manhã eu não presto Um dia te adoro, no outro te detesto Um passo é olhar pra mim ligar na tomada Negativo, positivo, sem você não vivo Eu não sou nada Alô, trem, balde mais Uma hora de modão pra vocês